O que você acha do que eles estão fazendo com esse lance das fake news aí e, por outro lado, Lula falando que em regulação da imprensa, você acha que a gente pode viver um momento que essas coisas podem atrapalhar a nossa liberdade de imprensa? Olha, eu acredito na força das instituições, porque se depender das pessoas, a quantidade de bobagem que a gente vai ter que enfrentar é brutal. Eu acredito na força das instituições. Veja o seguinte, no passado, como é que aumentava o preço da gasolina? O presidente da Petrobras ligava para o ministro das Minas e Energia e dizia, estou pensando em aumentar porque está feio, o negócio barriu aqui e subiu, só um minutinho. Aí ele ia falar com o ministro da Fazenda, falava com o presidente da República, não pode aumentar, mas não aumentar muito, vai ferrar a nossa inflação aqui, bicho, vai ferrar, a inflação vai dar não sei quanto, aumenta só um pouquinho. Ou aumenta então só um pouquinho, o cara aumentava só um pouquinho. E o buraco da Petrobras ia aumentando. E a inflação não media a verdade, porque tinha um buraco ali estocado. Hoje, o presidente da Petrobras não liga para ninguém, ele vai lá, não é ele que aumenta. Dentro da empresa, eles tomam a decisão de aumentar. Como é que se aumentava os juros no passado? O presidente do Banco Central ligava para o ministro da Economia e diz, estou pensando em subir aqui para não sei quanto. O cara diz, porra, meu, se aumentar isso aí, a inflação vai estourar, vai aumentar a nossa dívida internacional. O FMI já está enchendo o saco. Aí segura. E o buraco vai aumentando. Hoje, fazem uma reunião e anunciam. Tem mandato o presidente do Banco Central. O presidente da Petrobras, se você trocar, se o presidente da República trocar hoje o presidente do Banco Central, da Petrobras, você pode apostar, vai entrar um outro cara e ele vai fazer a mesma coisa que esse faz, porque não tem como fazer diferente. Se você entrar em um automóvel e botar seu cinto, vamos dar um exemplo melhor, o metrô, você vai ser metroviário, você vai conduzir o metrô. Não tem como você chegar e falar, agora eu vou brincar de jet ski aqui. Você não tira aquilo do trilho. A instituição não te permite tirar do trilho. Então, eu acredito na força das instituições. Mas há um espaço no Brasil ocupado pelas pessoas que conduzem as instituições e, vamos combinar, precisa tomar cuidado. E, para isso, a gente tem que ficar batendo sempre que a gente vê abuso. Não tem cabimento você perder tempo discutindo inquéritos sobre fake news. Agora, tem sim que discutir fake news. Existe fake news. Existe. O objetivo de empolhar o outro é algo real. Agora, se eu tenho uma opinião que... Vê, fake news não é boato, porque o boato pode se confirmar. Entendeu? O Igor vai tirar a barba. Não, pô. É um boato só. Não, mas amanhã aparece sem barba. Eu só errei o dia, ouvi falar, mas pode ser verdade, né? Eu posso errar. O Igor vai tirar a barba. Você fala, não vou, bicho. Você me falou assim, mentirosa. Tá bom. É uma mentira. Mas tem má fé? Não tem má fé. Eu apurei. Conversei com um amigo teu. De fato, você até pensou. Aí você olhou bem e falou, ah, meu, eu não vou fazer isso agora. Mas está errado. Você não vai tirar a barba. Agora, fake news, é você dizer assim, eu vou fazer algo para destruir alguém. Eu vou enganar as pessoas sugerindo que algo está acontecendo e eu sei que aquilo não está acontecendo, porque o meu objetivo é destruir. Então, existe. Existe uma coisa chamada fake news. Quando os Estados Unidos disseram que havia armas de destruição em massa no Iraque, eles sabiam que não tinha. Não sabiam que não tinha. É fake news, oficial. Quando o Tancredo Neves apareceu numa fotografia sugerindo, com o Rob Deschambres, todo arrumado do lado de sua esposa, os médicos todos sorridentes, sugerindo que ele estava bem, todo mundo ali sabia que aquilo era uma cascata. Estão enganando a sociedade. Isso é fake news. Hoje seria um escândalo. Então, nós podemos patrocinar esse tipo de coisa? Não, a gente não pode patrocinar esse tipo de coisa. Agora, o que o fulano acha sobre o ministro A do Supremo, sobre o ministro B da Educação, é o seguinte, eu te caluniei, processa, processa. Vai lá na justiça e processa. O que a gente não pode é dar ao Estado o direito de arbitrar o que nós, como sociedade, vamos pensar. Isso eu não quero. Perfeito. Isso eu não quero. Porque, senão, eu vou ter que saber escolher um cara tão bacana, tão bacana, tão bonzinho, tão espetacular, que não existe. E ele vai ser generoso com os amigos e vai ser impiedoso com os inimigos. Eu não quero estar nem numa lista nem na outra. Não quero estar na lista dos amigos porque amanhã vira. Não quero estar na lista dos inimigos senão eu vou é agora. Não é justo. Então, a democracia dá ao Estado um poder, sim, de polícia. Claro, pô, tem cara roubando o banco. Dá ao Estado o poder de prender pessoas que estão cometendo crimes, inclusive crimes os mais variados. Agora, tem crime que você tem que punir com multa, tem crime que tem prisão, estão todos descritos. O que você não pode é ficar selecionando. Então, isso aqui eu não gosto porque falou mal de mim. Já aquele outro, tudo bem, porque ele está falando mal de outro. Aí, não. Isso eu acho que está errado. Tem exagero. E cabe a nós o papel de apontar esses exageros. Não acho que vale tudo, entendeu? Parece que o trem da fake news, de certa forma, nas eleições, vamos lá, para a gente dar algo pontual. O trem das fake news nas eleições meio que já saiu. Agora, a gente precisa ver como é que a gente lida com isso. Porque a gente viu em 2018 que teve bastante coisa, uma madeira de piroca, teve tudo isso daí. e não sei se as coisas vão melhorar muito para esse ano. O que você acha? Bom, eu acho que a gente tem que trabalhar com um cenário de grande dificuldade. Não porque eu queira, mas porque eu acho que a gente tem que trabalhar com um cenário de grande dificuldade. 2018 produziu e vai produzir, assim, na minha avaliação, é inacreditável. A gente tem uma eleição que começou em 2018 e continua. Não é que tem agora a de 2022. É uma só, né? A gente tem um presidente que está em constante campanha eleitoral. Constante campanha. E num ambiente conflagrado como o que a gente está, é impressionante. Eu faço um comentário em que eu não faço uma crítica ao governo, é eu sou bolsonarista. eu faço um comentário em que eu faço uma crítica ao governo, aí falam que eu tenho que ir para Cuba. É inacreditável. Aí você fala assim, não, mas eu não sou bolsonarista nem sou petista. Então, você é isentão. Idiota! Você está sempre errado. Sempre errado. Eu gosto de ser isentão. O melhor a fazer é o seguinte, é você tocar aquilo que você, quer dizer, você tem a sua opinião e você conduz a sua opinião e acabou. e paga o preço pelas coisas que você diz. Mas, quando você faz uma avaliação de cenário, aí você se prende mais a fatos. E depois, claro, aí você joga a sua opinião que é aquele molho em cima. Mas, olhando os fatos hoje, é claro que essa campanha vai ser azeda, sei lá, amarga, vai ser pesada. O festival de bobagens que a gente vê nos espaços desses políticos todos é inacreditável. repetições de bobagens o tempo inteiro. A gente vai ver isso.